O sonho da casa própria é um sonho de todos, mais que sonhos, construímos famílias. Imobiliária Brasil, os melhores imóveis de TAPES. Rua Felicíssimo de Alfonso, em 688. A polícia civil realiza há pouco uma perseguição na RS 717. Nossa equipe segue em acompanhamento para ver qual é a situação dessa prisão. Até o momento, a informação que se tem é de que um e dois homens que tripulavam uma moto e que teriam trocado tiros com a polícia foram presos na RS 717. Os policiais seguem nas buscas na rodovia. A polícia civil e a brigada militar efetuaram a abordagem de dois homens e uma moto suspeita, em atitude suspeita, na RS 717, na tarde desse sábado, 10 de fevereiro, aqui em TAPES. Nesse momento, a polícia rodoviária estadual está na rodovia para recolher a moto que tripulavam os dois homens que foram presos por tráfico de drogas na RS. Conforme informações da polícia civil, os dois suspeitos foram levados para a delegacia de polícia para o registro da ocorrência. A moto, que está em situação irregular, deverá ser levada para o depósito em Camacuã.